O jogo é basicamente assim, são 4 jogadores que começam em uma sala e o objetivo deles é encontrar 3 objetos que estão perdidos por aí Só que tem nuvens bloqueando a visão deles, então eles não sabem o caminho que eles tem que fazer Cada sala tem um certo número de saídas e conforme eles vão chegando na sala eles vão montando o tabuleiro Então para cada jogo que eles jogam, o tabuleiro é sempre diferente do jogo anterior Podem ir jogando, vou mostrar aí Então é basicamente assim, conforme eles vão andando, sempre que eles vão chegando em uma sala nova, eles colocam essa sala Sem saber qual é, eles pegam uma sala do bolinho assim para conhecer e vão montando E para cada sala nova, para cada vez que eles exploram uma sala nova, eles compram uma carta Porque essa carta representa alguma coisa que vai acontecer que eles não controlam Tati tem 2 Troca o marcador da tua pessoa por 2 Nesse caso, eles trocariam o marcador que outra pessoa tinha colocado por um deles, mas como ninguém botou o marcador, nada acontece E conforme eles vão explorando, eles vão encontrando os objetos que eles estão procurando Que estão marcados por bolinhas, uma hora vai aparecer aí É, apareceu aí agora Sempre que ele passa por uma bolinha, é por um marcador dela E quando coloca o marcador, não compra a carta, porque a gente vai trocar uma parte demais E vai indo assim, conforme eles vão avançando, vão aparecendo novas salas, o caminho vai se mostrando E a pessoa pode escolher, se ele vai ir pelo caminho que alguém já descobriu Ou tentar descobrir um caminho novo, que vai dar mais cartas, que vai dar um jogo mais aleatório, mais sem controle E uma coisa que a gente gostou de fazer esse jogo foi que a gente teve essa ideia de montar o dobleiro na hora Para ter sempre caminhos novos, e a gente achou que conseguiu encontrar um jeito bem legal Mas um problema é que como a gente tem que controlar o número de marcadores que você tem que colocar O número de salas com marcador, salas sem marcador O que cada carta faz, quantas cartas compra, isso foi difícil de controlar, balancear por enquanto Pergunta final, o que você acha que vocês podiam ter feito melhor do que vocês fizeram? E o que você acha que deu completamente errado? Achei que poderia ter feito melhor é a questão do balançamento das cartas mesmo Como a gente não pode fazer muito playtest, a gente não tem certeza de que está certo ainda É, essas cartas estão metade boas por você e metade custa todo mundo, por exemplo, sabe? Elas estão só para todo mundo te segurar Estão mais ou menos anunciados, sabe? O número de marcadores também, quantas saídas tem em cada porta, também a gente calculou mais ou menos E a gente achou que o jogo estava muito rápido, mas aí quando a gente fez e começou a jogar O jogo começou a ficar muito longo, então a gente teria que balancear um pouquinho mais Exato E em relação ao processo, também alguma coisa para vocês comentarem? O que vocês acham que deu errado, se deram bem enquanto equipe? Ah, foi essa experiência que a gente tem de trabalhar junto assim, mas foi razoavelmente bem direcionado Entendeu? Primeiro, vamos fazer assim, aí a gente, cada um começa a jogar uma ideia Vai fazendo um bolinho de ideias e viram isso aqui Legal 10 minutos Parabéns